É o Alassi de Cuiabá, o moleque é boladão Depois do baile é nóis, o Alassi te leva em casa Vai te pegar de jeito e te dar várias catucadas Depois do baile é nóis, vou te levar pra casa Vou te pegar de jeito e te dar várias catucadas Eu gosto e tu gosta, e nós dois gostamos Vou te fumar maconha, de foda, de foda, de foda, de foda, de foda Depois do baile é nóis, o Alassi te leva em casa Vai te pegar de jeito e te dar várias catucadas Depois do baile é nóis, vou te levar pra casa Vou te pegar de jeito e te dar várias catucadas Eu gosto e tu gosta, e nós dois gostamos Vou te fumar maconha, de foda, de foda, de foda, de foda É fuma, fuma, fuma É só caçocar no tchequinha 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 Caralho O boldo aqui de Cuiabá me deixou gostar amagoado Vale o teu Alassi, fortaleceu, sou puto É o Alassi de Cuiabá O moleque é boladão O moleque é boladão Depois do baile é nóis, o Alassi te leva em casa Vai te pegar de jeito e te dar várias catucadas Depois do baile é nóis, vou te levar pra casa Vou te pegar de jeito e te dar várias catucadas Eu gosto e tu gosta, e nós dois gostamos Vou te fumar maconha De foda, de foda, de foda, de foda, de foda De foda, de foda, de foda, de foda Depois do baile é nóis, o Alassi te leva em casa Vai te pegar de jeito e te dar várias catucadas Depois do baile é nóis, vou te levar pra casa Vou te pegar de jeito e te dar várias catucadas Eu gosto e tu gosta, e nós dois gostamos Vou te fumar maconha De foda, de foda, de foda, de foda É fuma, 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 é só caçocar no tchequinha Caralho, o boldo aqui de Cuiabá me deixou gostar amagoado Vale o teu Alassi, fortaleceu, sou puto É o Alassi de Cuiabá, o moleque é boladão O moleque é boladão